De onde e como a venda vai ser financiada, a não ser afirmada, é uma decisão de todo mundo, liderada pela equipe econômica, pelo ministro Paulo Guedes, que a solução, qualquer que seja, ou quaisquer que sejam elas, será dentro do tempo. Nós temos uma responsabilidade e um compromisso de fazer o Brasil retomar a economia e retomar uma agenda que foi litoriosa em 2018, uma agenda que claramente aponta para a austeridade fiscal, para a condição do escritório estatal e para a intervenção do Estado e da economia. Quando o senhor pretende apresentar o relatório? Houve turbulência, é normal, são relações humanas e agora as coisas, a meu juízo, elas entraram no eixo do mundo. O que eu posso dizer, repetir o que eu tenho falado há meses, é que o presidente tem a legitimidade, ele é o chefe da nação e ele chega e diz, olha, eu tenho 8 milhões de brasileiros que foram detectados agora na pandemia e que a partir deste ano, se nós não criarmos o problema, eles não têm como se alimentar. Então, nós temos que resolver esse problema. Assim como todos os juízes têm o direito de querer o resto de recursos para mostrar serviço. Agora, toda demanda, ela tem que passar para o fundo, ela tem que passar para o carimbo da equipe econômica do ministro Palmeiras. E é isso que eu estou passando aqui hoje.